Meu samba tem um nhenhenhen, que pouca gente já sacou E o samba faz pra andar com jazz, do jeito que nunca negão negou Swing é ginga, sol é mandinga, assim como buzzer blues Meu samba é isso, afromestiço, preto de olhos azuis Lele, balança as cadeiras, vai, 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 sacode a poeira Seu samba sai, não cai, não cai, comendo pelas beiradas Quem pensa que ele morreu, não sabe de nada Meu samba é batuca jé, um híbrido batu na cor Com a raiz é niolins e tudo que a gente afolatinou O samba pinta três vezes trinta, sempre com o mesmo gás Não tem estresse, não envelhece, o samba é primo do jazz Lele, balança as cadeiras, vai, 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 sacode a poeira Meu samba sai, não cai, não cai, comendo pelas beiradas Quem pensa que ele morreu, não sabe de nada Meu samba tem um híbrido batu na cor Meu samba tem um híbrido batu na cor Meu samba tem um híbrido batu na cor Meu samba faz bandango jazz, do jeito que nunca negão negou Swing é xinga, sol é mandinga, assim como o baso é blues Meu samba é isso, aflomestice, preto de olhos azuis Lele, balança as cadeiras, balança as cadeiras Vai, 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 sacode a poeira Meu samba sai, não cai, não cai, comendo pelas beiradas Quem pensa que ele morreu, não sabe de nada Meu samba é batucajé, o híbrido batu na cor Com a raiz e no urniz, de tudo que a gente afolatinou O samba pinta três vezes trinta e sempre com o mesmo gás Não tem estresse, não envelhece, o samba é primo do jazz Lele, lele, balança as cadeiras, balança as cadeiras Vai, 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 sacode a poeira O samba sai, não cai, não cai, comendo pelas beiradas Quem pensa que ele morreu, não sabe de nada Meu samba tem um iê, iê, iê Oh, yeah!